meu nome é clerton cabral sou do seringal são joão do bril todo e qualquer tipo de produto que você imaginar tudo que você buscar que hoje eu consigo porque a gente está no principal centro financeiro na época em que eu nasci que eu vivi até os meus 12 anos lá tipo para você ir uma vez no ano na cidade você levava oito dias de barco imagina oito dias dentro de um barco para você ir fazer a sua feira digamos assim você ia e lá a gente fala que vai comprar tudo em grosso quando você fala que vai comprar tudo em grosso são todas estivas só que você vai comprar tipo duas sacas de açúcar que é 60 quilos né 30 quilos cada um dois de sal é duas três caixas de óleo então tudo que você vai comprar é assim porque você tem que você quando você volta para sua localidade para sua comunidade onde você reside aí você vai permanecer lá por mais um ano esse um ano que você permanece lá você permanece trabalhando fazendo a produção na plantação de amendoim que lá a gente fala mudou bem melancia a energia feijão é tabaco então banana tudo isso você passa o ano todo produzindo e guardando esses produtos no caso do feijão você coloca aí armazenar ele em tambor que deve ser se organiza né faz um para fazer a viagem que leva de antes né levava mais dias agora é o rio ele muda a forma dele de de correr não sei se você as voltas elas vão se rompendo entendeu por uma viagem que você faz em oito dias hoje você faz no máximo três quatro dias entendeu dependendo da embarcação que eu tava falando para vocês então hoje né eu sair do lugar onde eu saí eu sou um exemplo para muitas pessoas é tanto que muita gente da minha comunidade do lugar de onde eu vim as pessoas elas me parabenizam pela minha coragem por tudo que que eu que eu fiz né assim de ter saído claro que o meu desejo maior de você tá lá com eles de chegar algum dia voltar porque você vem meio a natureza você não tem coisa melhor pra mim não existe nada melhor e como que que fala sem a etnia que eles são de lá você é né a etnia ela vem ela vem ela tá muito muito misturada digamos assim porque hoje existe vários povos indígenas na região do acro ele tem os achanicas o cachinauá é os os marubo tem os catuquina cutanaua então assim a minha família ela vem de uma linhagem de vários povos indígena entendeu é tanto que o meu avô é uma parada bem interessante assim o meu avô ele era índio 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 mesmo é tanto que a mãe dele e a mãe dele ela ela foi encontrada no meio do mato e era uma índia totalmente braba lá como a gente fala braba que não tinha nenhum tipo de contato com o homem branco então pra você ter uma ideia pra época era meio que comum mas ela foi pega um cachorro entendeu só era um cachorro é com cachorro você tem uma idéia de verdade mesmo que caçaram ela na verdade na verdade na época os caras ou pessoal né os seringueiros junto com outras pessoas estavam catequizando os índios que que era catequizar os indígenas só faz quanto tempo já tem mais de acho que uns 90 anos ou mais mais ou menos isso porque o meu avô já se não tivesse falecido hoje ele estaria com a idade mais ou menos de 90 anos então digamos aí a mãe é a mãe dele né tipo foi a época em que houve toda aquela situação dos seringueiros é onde o acro estado do acro foi visto como sei lá ver a febre existia a febre do ouro né existe a febre do ouro existiu a febre do ouro branco digamos assim que era o látex é a produção da borracha na época estava dando muito dinheiro e tudo e o que acontecia alguns patrões junto com alguns pessoal que foram do nordestinos que também se deslocaram para o estado do acro existiu uma equipe de caçadores e os caras eles falavam que queriam catequizar os índios que que era pegar o índio que vivia na comunidade dele no meio da selva que não tinha nenhum tipo de contato com o homem branco né eles pegavam esses índios traziam esses índios para ter contato com o branco e eles falavam na língua já que eles usavam né tipo amansar amansar os índios porque até então eles eram viviam totalmente isolados no meio da selva um tipo bonzinho né é só um lado dentro da cultura deles tipo se ele não quiser nenhum tipo de contato com o homem branco ele não tem nenhum tipo de contato com o branco e se você tentar essa aproximação tentar esse contato com com eles pode ter certeza que vai dar alguma coisa errada entendeu então assim nós são bem territoriais né bem bravos exatamente eles lutam né pelo pelo pela é tanto que que hoje até hoje em dia existe é a luta pela demarcação de terras por parte de alguns povos do acri que eles reivindicam isso né para ter direito a essa terra que eles tanto tanto protegem né e na minha opinião assim eu vejo com os povos indígenas eu sou descendente de índio eu sou índio mesmo entendeu mas eu vejo esse direito deles né de proteger eu acredito que se não existisse eles para proteger com garra unhas e dentes a terra eu acredito que a devastação da floresta teria ter já teria bem maior imagina que se não existisse a demarcação de terra dos povos indígenas imagina como que o homem branco ia chegar ali eu destruir tudo entendeu destruir tudo os caras veio chegar já iam derrubar floresta não mas como existe essa demarcação então de alguma forma existe meio que um respeito a galera não chega lá já chega invadindo e quando eles tentam fazer isso existe o conflito né voltando ao assunto lá da minha bisavó então a minha bisavó ela foi pega um cachorro você tem uma ideia caçada igual um animal digamos assim né e depois ela foi trago para o meio do povo branco ali onde ela foi aos poucos foi amansando ali amansando né na linguagem que a gente falava lá daí ela pegou e um nordestino casou-se com ela aí foi daí que começou é a minha linhagem digamos assim aí teve ela teve o meu avô né que é o joão delmiro aí depois aí já veio o meu pai tudo então por isso que eu falo assim que a gente é descendente de várias etnias não sabe os cachinhos a sua avó é que conhece assim a história dela como que a vida dela não não a minha avó a minha bisavó é como que ela era antes de então antes sabe a história dela pelo que o meu avô contava antes de tudo ela vivia em maloca maloca que que é uma o que que é uma maloca maloca como se fosse uma casa produzida no meio da floresta maloca é maloca nesse sentido aqui assim ó uma oca e isso é lá a gente fala maloca né no caso a oca mas aí maloca a gente fala maloca totalmente escondido sem nenhum tipo de contato com o homem então a ela ela viveu sempre dessa forma só que aí na época da seringa e tudo que aí o pessoal começaram a procurar os índios para catequizar eles para amassar eles inclusive depois que ela teve o meu avô meu avô conta várias histórias de que existe um conflito muito grande então ele meu avô contava várias histórias pra gente de que índios invadia a casa do homem branco levava a carregava filho você tem uma ideia os cara roubavam filho do homem branco levava pro meio da 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 aquilo que o homem branco fazer com eles eles faziam com o homem branco também entendeu então eles arrancava alguns filhos e levar o meio da da selva também pra pra aquele garotinho viver lá e crescer como um como um índio entendeu tem relatos verdadeiros isso no estado do acro é muito comum a gente ouvir a história dos mais velhos entendeu e existe uma outra etnia né que lá a gente fala a campa que são os é os cachinauá que inclusive são onde eu tenho membros da minha família que vivem até hoje dentro da morando dentro da aldeia mesmo então existe existe um conflito entre os campa né que os campos eram eram manso como a gente falava lá o campa já é mas ele tem aquele convívio com um homem branco é tanto que na no lugar onde eu morava eles eles iam subindo rio eles acampavam dormiu na nossa casa dormiu na praia ali passavam e o mais interessante que tipo ele chega na tua casa ele se sente um membro da tua família porque eles respeitam muito você você também respeitei e eles vão eles vão passando né disso de passagem para ir para a comunidade deles para ir para a aldeia e eles ficam na tua casa um mês dois meses três meses até treino fica lá chega e começa a gostar de você e fica lá e fica trabalhando entendeu junto com você ali na produção de várias várias coisas e assim eles ficam lá por meses entendeu então assim hoje o mais interessante que devido à cultura deles como eles vivem no meio da floresta eles vivem no meio da floresta então tudo que tem na floresta ali eles 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 pedem permissão digamos assim para floresta de falar e pega então assim na cultura deles quando ele chega numa praia lá no rio lá tem as praias tudo onde a onde a gente fazia as plantações de amendoim de melancia de milho de feijão tudo isso a gente plantava no meio da praia mesmo lá então ele chegava encostava nessa praia simplesmente eles pegavam chegavam ia pegando as coisas lá entendeu aí é o que tinha lá eles pegavam tipo mas com pegar uma melancia dos melancia pegavam milho e ali mesmo eles faziam a não era o que estava cultivando é mesmo sendo você que está cultivando eles iam lá pegar porque na imaginação dele na cultura deles se está no meio da floresta no meio da selva se está ali eles não digamos assim eles não têm que chegar e pedir permissão para alguém algo pegar isso você poderia me dar alguns já que tem essa esse entendimento eles vão até a casa eles até pedem perguntam se pode acampar na praia né que eles acampam e ficam lá entendeu faz as casinhas lá com os filhos e tudo entendeu então eles ele é dessa forma é um negócio assim muito muito lindo sabe todo mundo respeita ele todo mundo respeita as pessoas elas respeitam mais sociáveis digamos é são mais sociáveis e como eu a gente ia te falar uma coisa existe os campos né que são os cachinauá como eu estava te falando e existe um conflito então alguns eles iam lá pra casa e começava o parente nosso começava a contar histórias de de como que era que é no lugar lá que chama-se tipisca que é uma vila peruana que fica lá no são joão do breu que foi o lugar onde eu nasci então os caras eles falavam de um conflito que existia entre os índios né os índios que não tem contato com homem branco e eles entendeu que às vezes eles estavam andando na floresta ali e do nada só ouvia o barulho do arco entendeu quando eles ouviu o barulho do ar que ele já se jogava no chão porque o índio tinha flechado os caras entendeu já metida a flecha porque não quer nenhum tipo de contato com nem com homem branco nem com o campo com nada então tem muita coisa muita história bacana assim que meu avô meu avô era um cara incrível sabe meu avô foi o meu avô foi um era mateiro geral do senhor filizardo um senhor muito antigo que viveu no estado do acro que era um dos caras que tinha um grande seringal se não não me engano e assim o meu avô foi o cara que ele por ser índio e ele até falava algumas ele falava sabe é a língua pano que a gente fala língua pano né que é o idioma e digamos assim o idioma que eles falam então o meu avô a destino fala uma língua é cada é cada etnia eles falam uma língua diferente como existe ou não não totalmente diferente totalmente diferente cada um fala uma língua totalmente diferente e meio que eles usam uma uma linguagem também eles têm uma linguagem que todos digamos assim que a maioria deles entende um um idioma um idioma só um idioma em que todos entendem e tem um idioma que por exemplo eles falam só entre eles cada etnia cada tribo fala a ao seu é o pano e tem vários outros entendeu então os índios são poliglotas é essa a questão do polígota então só um português também fala tem uns que fala português já tem uns que não fala você não não fala nada entendeu não fala nada e eles eles chamam você de compadre você chega ele tá lá na praia lá acampado no meio da praia você chega e compadre tudo bom aí ele vai conversa contigo te oferece banana é mandioca cozida e como eles são caçadores nato assim sabe os caras são muito bom para você ter uma ideia mata tudo de flecha então eles cozinham tudo no meio da praia eles te oferecem comida e você come normal tipo eu mesmo eu achava muito bom tá lá no meio deles lá e vai lá e faz amizade é faz amizade já fica com eles lá e você leva alguma coisa é meio que uma troca sabe você leva alguma coisa pra eles eles te dão alguma coisa e assim vou te falar um negócio é o a gente fala eu a gente fala assim eu sou igual o índio quando eu me dou com alguém eu me dou quando eu não me dou então a gente tem muito isso é muito muito forte da gente sabe e os índios são assim se ele olhar pra você se ele gostar de você ele te dá presente ele sabe ele te trata super bem tudo agora se ele não for com a tua cara se ele não gostar de você esquece já já procura um jeito de sair já não já não fica mais por ali tudo porque uma hora ou outra você pode até tomar uma pancada e alguma coisa porque o cara são cismados a gente fala aqui ainda é muito cismado mas não é os caras são muito na minha opinião os caras são muito inteligente porque a gente a nossa a nossa cultura né apesar de eu ter sangue indígena me considero índio na nossa cultura nós brasileiros a gente é muito acolhedor assim às vezes você nem conhece direito a pessoa você já fala um pouco da sua vida que que você faz e fala onde coisa o índio não ele chega nos lugares ele fica observando fica cismado a gente fala que o cara tá tá igual o índio cismado que o cara é muito observado ele fica observando tudo depois que ele vê todo o território ali aí sim é que ele começa a se soltar aos poucos e vai vai de alguma forma conversar com alguém tem que ganhar confiança tem que ganhar confiança exatamente tem que ganhar confiança se não ganhar melhor nem ficar perto que se não na já era já e assim é engraçado que tipo quando você vai falar do estado do acro é no lugar de onde eu vim onde eu morei toda a minha vida e a maior orgulho disso quando você vai falar você fala para alguém aqui que você é do estado do acro automaticamente as pessoas já lá mas você não é índio tipo fisicamente se não é índio aí perguntar mais lá como que é tem caso assim tem para o estado do estado do acro é um estado normal entendeu mas é que é dentro da cultura indígena é tem muito ali como é que eu posso dizer é existe existe muito muitos descendentes então tanto o pessoal que mora na cidade quanto que mora na aldeia sempre alguém vai ter um parente indígena um cara que mora na aldeia um cara que vive dentro da aldeia então assim mas isso não quer dizer que todas as pessoas do estado do acro são vindo que a gente vive maloca cara perguntou pra mim geralmente você tem uma idéia imagina um negócio desse é o pessoal pergunta pra mim aqui em são paulo como que eu aprendi português tão rápido o acro o acro não é não é bolívia não é peru não o acro ele faz fronteira com o brasil é aliás o acro faz fronteira com o peru e bolívia mas não quer dizer que é um estado peruano boliviano o clandado brasileiro ficar a gente estimaria muita coisa muita coisa que o meu pai então sabe só de lembrar sem dar vontade de chorar de verdade o pai tá vivo tal meu pai tá vivo meu pai tá morando lá em cruzeiro do sul ainda sabe tudo que eu aprendi com meu pai assim tudo que eu vivi com ele no meio da floresta a gente sair para caçar passar o dia inteiro no meio do mato caçando pescando sabe meu pai é um cara um cara incrível mesmo assim porque o meu pai passou pra mim o conhecimento que eu aprendi com meu avô também sabe muita coisa muita coisa mesmo então eu posso dizer que eu sou um cara é um cara só tudo assim e aí gente ó vamos aqui com um clepton cabral é cara vim de onde eu vim no meio da selva viver como viver totalmente isolado e hoje chegar no maior centro financeiro da américa latina uma das maiores metrópoles do mundo consegui fazer o que eu faço assim no quesito trabalho tudo eu sou um cara um cara feliz árvore mesmo assim sabe ter a coragem de enfrentar todos os as dificuldades da vida que a gente sabe que não é fácil nada é fácil nada bem fácil mas assim eu luto todos os dias do meu melhor para mim conseguir tudo aquilo que eu quero e para mim ajudar as pessoas sabe para mim o mais importante se hoje eu busco cada dia mais tem uma independência financeira no pode pode ter certeza não é eu não faço isso por mim eu faço isso pela minha família por todos em geral sejam bem-vindos que é que o não não pode ficar assim o pênis não não imagina fica mesmo tá bom o apartamento que a gente está morando hoje e uma das coisas que eu sempre digo que eu aprendi com meu pai é acredito que foi passado é uma coisa muito importante muito interessante é que não importa o lugar do mundo onde você esteja né se você for uma pessoa honesta transparente naquilo que você faz pode ter certeza que vai dar certo tá bom porque tipo as pessoas me perguntar mas como que você saiu daqui de cruzeiro do sul no no acre e chegou no centro de são paulo você conseguiu eu falo para as pessoas independentemente do lugar do mundo onde você está se você for neste trabalhar com transparência dá certo pra mim dá certo pra você dá certo pra qualquer pessoa não tem como dar errado basta você acreditar em você trabalhar com transparência e honestidade não tem como dar errado nunca vai dar errado e deu trabalho dessa forma que sempre vai acontecer as melhores coisas na tua vida e com inteligência e com inteligência também tem que ter inteligência porque você tem que chegar num lugar você tem que pesquisar você tem que buscar conhecimento você tem que estar do lado das pessoas certas você não pode desviar do seu caminho tipo começar a se envolver com coisas erradas com pessoas erradas não claro que pode acontecer às vezes você não sabe que a pessoa faz coisas erradas você tá junto dela ali beleza normal mas a partir do momento que você sabe que a pessoa é errada que a pessoa faz coisas erradas você continua com ela você está sendo condigente a ela também você tá entendeu de alguma cara a coisa mais certa que tem que a luz ela não se une com a treva não dá certo de jeito nenhum não tem como dar certo entendeu uma 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 vai puxar a outra e na maioria das vezes é a treva que puxa a luz e não ao contrário na grande maioria né pode mas acontece claro que acontece da luz puxa a treva também sempre que eu vou falar da da minha história de vida da minha infância de tudo que eu vivi até hoje assim eu mesmo eu me emociono sabe falar da minha da minha infância porque nunca foi fácil nunca foi fácil eu lembro que quando eu comecei a trabalhar e por volta de eu tinha a idade de de sete anos sabe sete anos de idade eu já comecei a trabalhar e eu sempre foi eu sempre fui um vendedor sempre gostei de trabalhar com vendas de falar de me comunicar com as pessoas onde eu tô não existe a tristeza sabe eu uso sempre uma frase até quando eu chego lá no galpão desse meu amigo eu chego lá e falou onde eu tô a tristeza ela salta de alegria eu comecei a trabalhar com a idade de sete sete anos e com a idade de nove anos eu fui pra rua acho que mais era mais é que você fazia quando você tinha sete anos é na verdade com sete anos eu já trabalhava na zona rural com meu pai na plantação de plantação de tabaco eu ia acordava cedo mas meu pai aí a gente plantar tabaco sabe que é o fumo que é produzido lá no local onde a gente morava e não acompanhava os meus pais é bom trabalhar é com seu pai é que tem gente que não pode né não é hoje eu vejo cara hoje eu vejo cada cena assim cada situação o que é ruim explorar a criança né exatamente com seu pai tá fazendo nem eu concordo exatamente eu não posso pegar as crianças e tipo forçou o trabalho é tipo assim porque criança nas pessoas falam assim a criança ela tem que brincar beleza ela tem que brincar mas pra mim aquele trabalho que eu ia com meu pai com carinho que ele me acordava com ele ficava fazendo para hoje nós vamos né quando for tal hora a gente vem não passar lá no rio tomar banho não sei o que que tinha um jeito ele pode dizer uma brincadeira também então pra mim aquilo ali era o máximo é tanto que na noite anterior quando ele ficava se planejando que ele ia fazer no dia seguinte eu já não meio que não eu dormia mas ficava com aqueles reflexos dormia acordava já amanheceu e amanheceu e amanheceu quando o galo cantava quando o galo cantava que eu ouvi ele pisando na cozinha que a casa era toda de pachiúba pachiúba é pachiúba é uma palmeira uma palmeira dessas que você vê em jardim tipo como se fosse aquela aí você derruba ela né lá a produção da piso de da folha é tanto piso não na verdade o piso é da da o piso não é da da folha é daquele da daquela a arte da árvore ali entendeu aí você derruba ela faz os rolos de dois metros dois metros e meio aí você sai cortando assim dando uns golpes com o machado aqui era meio que se abre assim vira como se fosse uma tábua entendeu aí a casa toda é feita disso tanto as paredes quanto o assoalho então quando eu ouvi quando eu ouvi meu pai pisando era um sinal de que ele já tava na cozinha fazendo fogo no fogão a lenha para fazer o café eu já me levantava aí já ficava lá do ladinho dele lá e ele fazendo tudo aí depois a gente ia pro roçado seja o roçado de feijão o roçado de melancia plantar milho tem cada coisa engraçada quando você é criança claro que de vez em quando existia de vez de vez em quando existia a preguiça a vontade de ir pra casa vontade de querer ir logo então teve uma situação que eu lembro até hoje que é bem engraçado assim foi plantar milho com meu pai né e plantando milho plantando milho da manhã todo dia foi dando 10 horas 11 horas que era hora da gente pra casa já tava dando ali eu já tava com vontade de ir pra casa com preguiça mesmo eu pegava encher a mão de milho aqui tipo muito menos jogava no jogava o milho dentro do buraco lá né eu meu pai contendo disse rapaz mas esse milho acabou rápido mas tá certo a gente tá trabalhando já bastante tempo e tudo aí falou pra mim só na minha cabeça nem imaginei que quando fosse nascer né super inocente ali quando fosse nascer ia nascer mais do que o normal é você colocar 45 né depende da qualidade do milho porque tem um milho que a sei lá o milho o ano passado deu bom porque a semente ele guarda de um ano para o outro né então o milho deu ano passado deu bons quer dizer que o esse próximo ano vai dar bom também então é 45 45 então já tava colocando mais então vai nascer de você coloca 5 nasce 3 beleza você coloca 6 nasce 4 digamos eu coloquei a mão cheia e quando termina pode ser mais tem uma coisa quando esse milho nascer se nascer bastante você vai me arrancar aí eu digo agora aí eu me lembrei de nem agora agora eu sei quando nascer a não foi teve tantos dias ali meu pai já sabia já com quantos dias o milho já começava a nascer aí ele já desceu lá pra no 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 barranco que a gente fala que era plantado assim não tipo no começo da praia ali quando eu não disse pra você e aí agora só que já tinha passado tudo né se agora você vai lá arrancar ou não não sei se o senhor quiser eu vou né que o senhor que manda em vida falava assim aí não precisa não mas da próxima vez no filho aí vinha aquela lição de moral tá vendo porque que você não pode mentir tá vendo porque que você não pode fazer dessa forma porque você tem que fazer certo porque que sempre tem que falar a verdade e hoje eu aprendi uma coisa também até com a minha esposa mesmo que tipo é boa a quem do e deu o que década sempre fala a verdade por maior mesmo que você sai perdendo cara por maior que seja a consequência dos atos por maior que seja consequência daquilo que ele fala que você faz a pessoa diz a mais se tiver algo que vai acabar com a minha vida eu vou mentir não fala a verdade pode ter certeza porque um momento a verdade ela ela prevalece ela vai chegar entendeu e se você falar a verdade você evita muita coisa eu já vivi tanta coisa e uma das coisas que eu aprendi hoje que eu falo pra pro meu grupo de pessoas que são as pessoas que fazem parte da lk que é eu é minha esposa é os meus irmãos digamos assim a minha cunhada eu falo sempre seja um transparente honesto fala sempre a verdade para o cliente simbrou a gente deixa tudo muito bem claro para o cliente se é um produto primeiro ali a gente fala que a primeira linha porque a gente sabe que muita gente quer trabalhar com um produto mais barato se é original fala que é original sempre tive envolvido na parte da roça eu sei produzir farinha sem plantar feijão sem plantar sem plantar tudo até antes nem de vir pra cá eu era produtor de farinha morava na zona rural produzir farinha entendeu é e depois que vem pra cá foi que não faz mais for pra mim voltar e fazer fácil pra mim não tem nenhum problema sabe e assim depois quando eu saí do do seringal é que a gente fala a gente falar o seringal que é a zona rural no meio da da selva amazônica onde a gente vivia onde a gente morava depois que eu saí de lá que eu vim morar na cidade meu primeiro emprego foi em graxate sabe eu mesmo eu vi chegou aqui com quantos anos aqui em são paulo aqui em são paulo tem pouco tempo tem só três anos acho que chegou aqui comigo achar não isso lá na minha cidade na cruzeiro do sul da roça sair da roça da cidade no ar e isso em cruzeiro do sul sair no meio da da selva amazônica lá e tudo vim pra cruzeiro do sul com a idade de 12 anos e quando eu cheguei já vi meus primos já moravam na cidade eu vi meus primos trabalhando de engraxate sabe a eles comprava as coisas deles e tudo eu peguei falar quer saber falei meu pai é compra uma uma caixa de engraxate pra mim aí vai falar não tenho dinheiro que vai fazer que meu pai é muito reitor se tudo ele fazer é que pegou fez uma pegou uma caixa tábua fez uma caixa de madeira o investimento foi 10 reais com tudo já tipo a escova escovão flanela e a graxa investimento total do meu primeiro empreendimento foi 10 reais coloquei aqui no ombro aí eu ia eu eu já entendo as pessoas elas me viam com um olhar diferente porque tipo assim eu acho que eu sei eu acho não tenho certeza sempre fui luz conta uma história igual é um caos só de pensar assim sabe já me dá vontade de chorar de saber uma época em que é pra gente estudar eu e minha irmã tivemos que morar na cidade e o meu pai morava na zona rural com a minha mãe mas assim como eles não tinham condições também de dar aquilo que eles gostaram de dar pra gente morava só eu e minha irmã então assim a gente a gente não tinha o que comer a gente não tinha literalmente não tinha mesmo o que comer então assim teve uma pessoa que hoje essa pessoa já faleceu mas que foi algo uma pessoa muito importante na nossa vida que é interessante a gente ir pro colégio de manhã sem tomar café nada ficava no colégio até por volta de 11 e meio-dia então quando a gente voltava retornar pra casa a gente vem pensando o que fazer como que a gente vai fazer para comer sabe quando a gente chegava ela chamava a gente aí a gente achava que era simplesmente por qualquer coisa aí ela falava como você já tá na mesa aí a gente ia lá o prato tava bastante comida coberto com outro prato sabe que a gente tirava assim a comida dela é incrível ela fazer um feijão assim o bife sabe para que ele pra gente era meu deus era 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 algo assim que somente quem já passou fome somente quem já passou dificuldade sabe o que que é um prato de comida sabe o que que é você olhar e ver ali a comida se satisfazer com aquilo sabe é um negócio assim eu tenho uma tia aqui que uma das tias das pessoas mais incríveis assim que eu conheço que sempre que você chega na casa dela se você chegar na casa dela nunca te viu sabe ela ela quer te obrigar a você a comer imagina um negócio desse ela parece minha avó já almoçou não já almocei não almoçou não é porque você não quer falar você tá com vergonha tá aqui ó aí pega já vai colocando tudo na mesa e quer que você como sabe então é assim porque minha avó você tem uma ideia me casei com 19 anos eu tenho me casei com 19 anos com a minha esposa minha esposa tinha acabado de completar 15 então assim muito nova sabe e assim o que nós passamos junto né a gente passou muita coisa junto entendeu muita coisa junto mesmo pra mim aprender pra mim aprender as coisas eu trabalhei de padeiro de confeiteiro você fazer salgado sem fazer várias coisas e confeitar então assim pra mim aprender sabe o que eu fazia na minha cidade eu me oferecia para as pessoas para os donos de loja para as pessoas é eu não achava aquilo feio entendeu não é feio você querer aprender você querer oferecer um serviço mesmo que seja totalmente grátis você passava o dia correndo atrás de melhorar alguma coisa na sua vida exatamente é tanto que eu fui numa padaria lá falei pra eles ó deixa eu vim pra cá pra mim trabalhar aqui com você para mim aprender aí não beleza tu pode vir aí os caras falam não a gente vai a gente vai pegar tu pode levar o tanto de pão que tu quiser para comer na tua casa para mim aquilo foi a coisa mais incrível que eu ouvi assim na postar o tanto de pão que eu quiser claro que eu não ia levar 50 sem pães não mas eu levava cinco pães então aquilo ali para mim já era alguma coisa para me levar não passava fome né não passava fome para me levar para mim comer para minha esposa meus irmãos que houve uma época eu com 19 anos a minha esposa com 15 mas a gente meio que já assumiu uma responsabilidade de cuidar dos meus irmãos então a gente morava sozinho na cidade tinha que se virar digamos assim e eu cuidar dos meus irmãos sabe dos meus outros irmãos então assim a minha esposa foi primordial na minha vida assim pra na 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 aquilo que eu buscava uma pessoa companheira uma pessoa que tava sempre do meu lado e então eu comecei ganhando pão aos cara vira o meu esforço às vezes você só precisa mostrar assim fazer com que as pessoas vejam realmente teu esforço para que ela te dê uma oportunidade foi isso que aconteceu as cara fala não cara é diferenciado o cara tá aqui todo dia tem cara que tem pessoas que tá aqui com a gente que ganha dinheiro mas que falta que faz isso faz aqui faz tudo errado então o cara não tá ganhando nada ganhando só o pão e vem todo dia é esforçado aí já começaram a me pagar você ter uma idéia 60 reais por semana e mais o pão aí é um chocolate um bom de chocolate hoje é muito comum a criança pega até uma caixa sabe fica comendo um bom ali tudo não pra mim não pra uma coisa tipo corriqueira não é pra mim isso não era normal tipo pra mim tipo a minha mãe pegava um bombom disse de chocolate ela tinha que dividir para os sete então assim tudo tudo para mim sempre foi mais difícil se eu queria comprar uma roupa para mim eu tinha que nossa era eu não tinha roupa digamos assim eu não tinha sabe eu não tinha roupa é tanto que eu até digo isso para os meus filhos eu brinco mesmo hoje tudo que eu vou falar das dificuldades que eu que eu passei eu falo isso achando graça sorrindo sabe porque isso fez com que eu me sentisse mais é me tornasse mais forte hoje se eu sou mais forte é porque eu passei dificuldade é porque eu passei lutas é porque eu passei fome é porque eu passei frio então tudo isso que eu que eu passei fez fez de mim uma pessoa mais forte eu lembro que no na minha formatura do ensino fundamental eu passei o ano todo eu só tinha uma calça uma calça uma camiseta pra mim ir para o colégio e quando chegou quando chegou quando chegou a formatura do da do ensino fundamental e eu eu perguntando da minha mãe se tinha como ela comprar uma roupa para mim para mim para mim para mim para formato e ela falou que não que não tinha dinheiro sabe aí o que que eu fiz a camiseta era uma 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 camiseta preta igual essa sim e uma uma calça preta também aí eu falei por mais eu ir para formatura para minha formatura com a mesma roupa que eu passei o ano todo indo para o colégio aí o que que eu peguei aí eu peguei a tesoura aí eu peguei e tirei a manga tirei a manga aqui tirei a manga cortei aqui daí fiz tipo uma uma regata fiz uma regata aqui peguei a calça vou peguei a calça deixei ela todo no estilo ali sabe fiz um monte de coisa coloquei umas coisas na boca ele fez cortei fiz um monte de coisa lá então fui para a formatura quando eu cheguei na formatura lá os cara porra legal camiseta aí gostei do estilo e tal não sei o que então assim eu acredito que a minha mãe tentou dar o melhor é mas realmente não tinha as condições mas é é e foi muito importante sabe isso que eu passei na naquele momento eu não entendi a o que eu entendi era que eu tinha que ir com uma roupa nova cheguei lá ver meus colegas e todo mundo com roupa nova e tudo eu entendi que eu tinha que ir com roupa nova mas não foi o caso mas depois eu vim entender que aquilo e foi para o meu fortalecimento foi para mim se tornar uma pessoa melhor foi para mim aprender a dar valor às coisas que eu tenho hoje porque esse hoje eu dou valor se eu tento passar algo de bom para os meus filhos para minha família para as pessoas que me seguem para as pessoas que estão comigo né é se eu tento passar algo para eles é por conta disso por conta que eu precisei passar por isso não é algo assim gratificante para mim porque eu passei na minha vida tudo que eu já enfrentei assim na minha vida assim eu já passei e falei passei muita coisa é muita coisa emocionou eu fico passando um filme na cabeça sabe eu passando assim de ver as pessoas é nesse momento que eu penso sobre a gratidão né porque a gente quem não passou por isso não tem a força você tem é realmente quem teve tudo na mão hoje em dia não quer entender como que você tá fazendo o que você tá fazendo é é é para mim tipo para mim tudo é fácil o cara com quem eu trabalhei com ele aqui quando eu cheguei aqui que é o Marcos que hoje é meu parceiro Marcos Mander Lourinho ele fala irmão mas é para tu assim tu não coloca dificuldade em nada tudo porque eu pergunto se tu sabe se tu vai fazer tu diz que sabe eu digo é porque para mim as coisas foram tão difíceis que para mim hoje com tudo que tem não tem se você parar para pensar não existe nada de dificuldade a dificuldade ela tá na tua cabeça ela tá na tua mente então é você quem tem que impor as coisas é você quem tem que falar entendeu dizer não isso aqui é fácil deu para mim tudo é moleza se for para me carregar peso se for para mim trabalhar na construção civil para mim tudo é fácil porque tudo isso eu já fiz porque tudo que eu já passei na minha vida não é nada comparado ao que eu tô vivendo hoje então por maior que seja dificuldade eu tiro de letra de letra não tem tem essa entendeu é tudo muito fácil para mim não existe dificuldade não existe nada ruim tem que tem que ser assim as pessoas têm que pensar assim e amar sempre o seu próximo mas assim é só gratidão você falou é só gratidão mesmo tem que ter gratidão só gratidão só gratidão só gratidão a deus mesmo por tudo porque cara imagina lugar lindo universo é lindo as pessoas são lindas cada uma da sua maneira então não tem porque você tá reclamando de nada não tem porque você tá é entrar em desespero por nada entendeu você é capaz de tudo você é ilimitado então vamos para cima vamos para cima que tudo é real já aconteceu tudo é real tudo é é prosperidade riqueza deus deixou no mundo riqueza e prosperidade para todas as pessoas só que tudo só depende de você acredite em você tem uma coisa que eu ouvi esse tempo atrás aí que tempos difíceis criam homens fortes é homens fortes criam tempos fáceis tempos fáceis criam homens fracos desse jeito aí é um ciclo desse jeito mesmo mas eu penso assim da vontade de falar pra você assim mano você quer dar tudo para os seus filhos só que você tá tirando os seus filhos aquilo que você conquistou exatamente exatamente tá tentando dar o conforto mas foi o desconforto que te formou que me fez uma pessoa forte é porque trabalho você imagina as pessoas têm muito isso na cabeça de falar assim eu vou dar tudo para os meus filhos aquilo que eu não tive tipo eu poderia pensar dessa forma e eu até penso dessa forma mas eu não faço exatamente desse jeito porque porque é bom eles eles saberem que que nada é fácil imagina ó me arrepiou vou te falar uma coisa agora desculpa te forçar não pode é você falou do daquela coisa da sinceridade da honestidade do seu pai e eu acho que essa é a base tem que tem que passar dificuldade e ser honesto aí sim você vai entender o caminho de chegar no lugar muito bom uma maneira que vai ser bom que vai você vai se sustentar né que a gente passando dificuldade já pelo caminho errado é e você passou de aquelas mesmas pessoas que você que você que você vê lá roubando né enganando trapaceando pastão estão passando por dificuldades não estaria fazendo isso só que você não você foi lá e falou vou fazer o certo é vou sair colocar o pão lá na aí vou vender e vou ganhar cinco reais e né e vou para cima você honesto igual se batista desse jeito isso eu ensino hoje você não precisa mais sair da tua cidade você não precisa mais se deslocar do teu estado para vir até o centro de são paulo para fazer tuas compras né nós da lk vendas e assessoria temos uma equipe e fazemos as compras para você é pode ser uma compra virtual né na qual a gente faz uma vídeo chamada com você você vai escolhendo as peças a mas eu vou comprar peças que eu não vou nem saber se realmente são boas aí é que estão no diferencial hoje até nisso nós nos preocupamos e é de nosso dever claro a gente se preocupar em mandar um produto de qualidade um produto com bom preço porque que é interessante isso porque se eu mandar um produto de qualquer maneira para o meu cliente duas coisas vai acontecer ou ele não volta mais a comprar comigo ou simplesmente ele vai demorar vender esse produto e vai demorar também a voltar a comprar comigo isso não é interessante o interessante é que o nosso cliente volte é venda o mais rápido possível e volte a comprar o mais rápido possível com a gente né e hoje a lk vendas e assessoria nós estamos aqui no centro de são paulo na avenida tiradentes 15 08 tá bom nossas redes sociais lk vendas e assessoria tanto no instagram quanto no facebook né os telefones para contato é o 11 9 4 8 6 7 32 3 3 né ou 11 9 3 3 3 1 8 3 5 9 e para os clientes do acre né porque muitos clientes não atendem é chamadas quando você usa o código 11 aqui de são paulo o que você quer comprar nos principais né nas principais feiras aqui do centro de são paulo mas não quer vir até são paulo tá bom nós fazemos as suas compras enviamos para qualquer lugar do brasil tanto enviamos via golog é transportadora ônibus de excursão então esses são os meios que nós usamos para qualquer lugar do brasil a gente vê os produtos e a mas quais são os produtos que vocês trabalham costumo falar para os nossos clientes que hoje não existe um produto específico porque a nossa assessoria ela busca sempre conhecimento em todos os tipos de produto que você imaginar desde a peça de carro peça de moto bijuteria maquiagem perfume tênis roupas no geral é tudo se você quiser comprar um carro a gente dá um jeito de conseguir quiser comprar uma moto a gente dá um jeito de conseguir bicicleta elétrica bicicleta de tudo 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 não existe um produto específico todos os tipos de produtos nós buscamos sempre atender os nossos clientes tudo beleza é isso aí que falei foi muito bom café embora não é realmente importante o seu quarto eu ensinou os outros profissionais e dê a data de 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 deleta